Opa, tudo bem? Olha aí gente, oitavo A, bom dia, é a aula do dia 2 de outubro, oitavo B, boa tarde, aula do dia 2 de outubro, tá? Mesmo dia para os dois, tá? Lembrando que eu já falei que o roteiro das três aulas que eu estou encerrando agora, né? É tudo no dia 15 de setembro para o oitavo A, já pegaram, né? E tudo para o oitavo B no dia 1, já pegaram, né? Tá? E eu estou na última pergunta de América Latina, que eu encerro América Latina, né? Eu ainda estou na pergunta 39, que é Cuba, que é tão importante que eu estou agora na parte 2, estou na parte 2, tá? Então, continuando a história de Cuba, vamos fazer aparecer o nosso querido amigo aí, ó, ó o lindão Vamos apagar os latentes, lembra a gente aí, Fidel Castro, ele foi o cara que fez a revolução socialista, comunista em Cuba, né? Ele em 1959, com seu amiguinho Che Guevara, ele fez a revolução e Cuba virou comunista Os americanos não gostaram, quase invadiram a ilha, fizeram um bloqueio econômico, lembra, para ferrar Cuba Não deu certo porque os países comunistas, principalmente a União Soviética Ajudava Cuba, uma grande era mãe, né? Vendendo baratinho o que Cuba precisava e comprando bem caro o que Cuba vendia, né? Que era para sobrar dinheiro para o Fidel, da melhorar a vida do povo Dá emprego, saúde, educação, moradia Lembra que eu falei? É inegável que com o socialismo em Cuba do Fidel A vida do povo, que era um horror, melhorou muito, tá? Só que foi aí que eu parei e teve um problema Ele se tornou um ditador Ele falou, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira Típico de país comunista, né? O Fidel foi ficando velho Então, ele subiu no poder em 59 Daí em 69, ele no poder 79, ele no poder 89, ele ainda no poder Passou 30 anos e o cara continuava no poder Tá? E, para ele se manter no poder Coisa típica de país socialista Ditadura Ele também tinha uma polícia secreta Que prendia, torturava e matava Qualquer um que era contra ele Quem era contra ele fugiu, lembra? Eu falei, para a Flórida Para Miami Mas depois ele fechou o país Ele falou, ninguém mais vai embora não Vai ficar aqui, vai ter que me amar, tá? E se não amasse ele Porrada E ele mandava matar todo mundo Que era contra ele, o socialismo Aí, bota no paredão O que que era o paredão? É o famoso paredão que virou até coisa do Big Brother, né? O paredão É você pegar o inimigo dele Colocar na parede Metralhar Esse é o paredão É você fuzilar uma pessoa, né? Essa expressão começou em Cuba Então, hoje em dia Uma pessoa ir para o paredão Se ferrar É o que ele fez Fuzilando Os inimigos dele Como não acabou o socialismo ainda em Cuba Ninguém teve acesso Porque tudo é censurado, né? Tudo é proibido Ninguém ainda tem acesso aos documentos Só que quando isso acabar algum dia Que você vai saber quantas pessoas ele matou Lembra que eu falei que no século XX Teve cinco genocidas? O que que é genocida? Quem mata muita gente Primeiro foi o Hitler O segundo Mao Tse Tung Que vou explicar o que vem na China Aguenta aí O terceiro Stalin O quarto Pol Pot Do Camboja Que eu vou explicar também No ano que vem Pol Pot E o quinto Acho que o lugar está reservado para ele Tá? É só ter a seta de informações Vamos esperar, tá? Bom, a pinta melhorou Só que ele virou um ditador Então liberdade Zero Não tem liberdade no país, tá? Tudo é censurado Você só pode ver na televisão Ou ouvir no rádio E ler no jornal Na revista Só o que o Partido Comunista deixa Nas eleições Não tem para presidente Não é o povo que escolhe Ele fica no poder Não quer sair do poder, né? As eleições que tem para prefeito Deputado Será o que? Só pode gente De um único partido Que é o Partido Comunista O que que adianta Você votar Se todo o meu partido, né? Não pode ter outro partido político Você não pode A vista aquela televisão de rádio Não pode Tudo é no governo Ou seja Ah, e tudo de fora Não pode entrar em Cuba Tudo é proibido Então tudo que aconteceu No mundo De moda Tem o rock'n'roll Discoteca Punk, tá? New Wave Pagode Tá sei lá o que? Tudo que foi as modas Imagina, Beatles Os Beatles, né? Os Beatles que chacoalharam Os anos 60 E mudou o mundo Não podia entrar em Cuba Michael Jackson Você conhece Michael Jackson, né? Que também chacoalhou o mundo Nos anos 80 e 90 Ali em Cuba Não sabia o que que era Não podia entrar Tá? Percebeu? Então o povo coitado Ficou isolado No resto do mundo Numa ditadura Tendo onde morar Tendo educação Tendo saúde Só que Sem liberdade nenhuma, né? Só que lembra Em 1989 Que ele estava 30 anos no poder A situação do mundo Mudou E eu já falei pra vocês Em 89 Caiu o muro de Berlim Todos os países da Europa Oriental A cortina de ferro Voltaram pro capitalismo Dois anos depois Em 91 Acabou a União Soviética Lembra que O Gorbatov renunciou E subiu E o Yeltsin Lembra do Yeltsin O Bêbado? A União Soviética acabou Quer dizer Todos aqueles países Que ajudavam Cuba Falou Cuba Sou capitalista Agora Se vira Só sobrou a China, né? E a China Que ajudava um pouquinho Falou Fidel Se vira Meu filho Já tem meus colegas aqui Se vira, tá? Ele ficou sozinho 30 anos no poder Acabou a ajuda Acabou Tanto que só tem hoje Dois países comunistas Do mundo, né? Um é Cuba E outro é A desgraça Da Coreia do Norte, né? Pior que Cuba, tá? E a Coreia do Norte Não pode nem com ela Imagina ajudar Cuba então, né? Então, Fidel Se vira, meu filho, tá? Ou seja Acabou o comunismo No mundo todo A não ser Coreia do Norte É que tá parado no tempo, né? E agora? Acabou a ajuda Não tem mais ajuda Então não vai ter mais Aquele papo de vender caro E comprar barato Acabou Ó, se vira Então ele falou Povo de Cuba A partir de agora Começou os anos 90, né? A partir de agora Anos 90 Aperta o cinto Que o dinheiro acabou, tá? Coitado do povo de Cuba A partir dos anos 90 Que em 89 Caiu o número de Berlim Acabou o comunismo no mundo, né? Coitado do povo cubano Como não tinha dinheiro Tudo passou a ser racionado Porque Cuba não tem dinheiro, né? Então, por exemplo Se quisesse comprar alguma coisa Da Coreia do Norte Ou da China Tinha que pagar o preço verdadeiro, né? Tá vendo isso aqui? O que que eles fizeram? Cuba não tem petróleo Então, gasolina e diesel É caríssimo Eles pegavam um caminhão Pegavam dois ônibus Cortavam no meio assim Tiravam a partir do motorista Soldavam Dois ônibus em um E o caminhão puxava o ônibus Porque em vez de você colocar combustível Em dois ônibus Você coloca em um caminhão Eu procurei uma foto Eu não achei Que eu vi falar De caminhões Que chegavam a puxar Três ônibus Parou de fazer isso aqui, ó De cortar o ônibus E juntar tudo, né? Eles pegavam três ônibus Do jeito que é mesmo Amarrava um no outro E um caminhão puxava Que em vez de você colocar combustível Em três ônibus Você coloca em um caminhão só, tá? Só que aqui é a capital Havana, tudo, né? É muito humilhante mostrar isso, né? Então eles deram uma disfarçada Uma maquiada fazendo isso aqui, tá? Não tem dinheiro pra comprar nada Pra comprar cimento e tinta Material de construção que é importado O país não tem dinheiro Resultado Tudo caindo aos pedaços Desde o começo dos anos 90 Que tudo em Cuba Não consertam nada Não passam a mão de tinta O país parece que foi bombardeado Caindo, tá? Com o mito Mas eu vou chegar aí, tá? E como também falta Não tem dinheiro Falta dinheiro Em Cuba A maior parte da energia elétrica Vem de termoelétrica É queimando diesel Como o diesel vem do petróleo E não tem dinheiro Tá? Eles tem que poupar o petróleo Que eles compram Que é coquinho, né? Resultado Nos anos 90 O auge da crise cubana Só tinha energia elétrica Quatro horas por dia Só tinha energia Só funcionava as termelétricas A base de petróleo que era caro Só funcionava das seis da tarde Às dez da noite Dez e um da noite Blackout Apagando o país inteiro Você quer continuar acordado? Velas Acontece que vela Também é feita de petróleo Parafina, né? Também custava caro E também você tinha que ficar Racionando as velas Ou você tinha que ficar escuro, tá? Então imagina Num país que é calor O ano inteiro É 35 graus O ano inteiro Meu Eu ia morrer lá Pelo amor de Deus Você não poder ligar Um ventilador Um ar-condicionado Que não tem energia Você não poder ver televisão A tua geladeira Ficar desligada Você não tem uma água gelada É desesperador, tá? Então muita gente No verão Quando é insuportável De quente A temperatura à noite É 30 graus À noite, tá? O povo não consegue dormir O que que faz? O povo vai pra rua E fica na rua Bater no papo Conversando Até amanhecer, tá? Porque é insuportável Ficar em casa Sem um ventilador Ou seja Até energia Faltava no país Coitado do povo, tá? A comida Também era racionada Porque toda comida Vinha da União Soviética Bem baratinha, né? Acabou a União Soviética Acabou a ajuda Agora a Cuba Tem que pagar pela comida, né? Não tem dinheiro Libreta de abastecimento Cada caderneta de compras Toda família de Cuba Ganhou uma caderneta Que é controlando a comida Que podia comprar todo mês, tá? A comida passou a ser racionada, ó Controle de vendas Para produtos alimentícios, ó Você tá vendo? Então aqui Você vai colocar tua foto Ó Documento de identificação, ó Tá? Aqui, ó Você vai ter que colocar tua foto Aqui e tudo Daí você vai nos mercados de Cuba Para você comprar a comida, ó Olha aqui o povo cubano, ó Dá pra perceber que o povo cubano Não tá bem, né? Tá vendo? A roupa também A roupa também não podia entrar no país Não tinha dinheiro Então a pessoa usava a roupa Até a roupa desfazer no corpo Porque não tinha dinheiro pra comprar outra, né? O país parou no tempo Parou, né? Olha aqui mostrando O que você podia comprar de comida, tá? Bem pouquinha comida Porque era racionado Resultado A população Lá eu ia fazer regime à força, né? A população ficou magrinha, magrinha, tá? Faltava tudo Faltava leite Farinha Ó Carne Então artigo de luxo, tá? Artigo de luxo Então o carne Chocolate Então Mas nem com saravá Chocolate só de papai noel Ou seja Até quase fome O povo passou, tá? Desesperador Ó Aqui Proibido Vender pão Sem livretas, ó Então não peça pra mim Que eu não posso fazer nada, tá? Eu só posso vender pão pra você Se você tiver na sua caderneta Que você pode comprar pão e se bem Se você já comprou o que podia Usar o seu, tá? Resultado Era pouquíssima comida O povo chegava a passar fome Coisas tão comuns pra gente Que nem chocolate, por exemplo Não entrava no país artigo Até sabonete e pasta de dente Era racionado, tá? Se eu não me engano Cada habitante, cada adulto Tinha direito a uma barra de sabonete Por mês Uma barra, tá? Isso quando tinha Às vezes faltava, tá? Então o único modo de você conseguir Uma carne Um chocolate Alguma Tipo um produto enlatado Que vai Figos em calda Pêssegos em calda O único modo era No mercado negro Tráfico de comida Então você tinha que procurar Alguém Que foi pro exterior E trouxe na barra Chocolate Você tem chocolate aí? Tem Quanto custa, tá? Tipo Uma barra de chocolate Era Meio salário Do mês, tá? Mas eu quero muito Comer chocolate Paga por ele Meio salário Tá, tá bom Então você tinha que dar Metade do teu salário Por uma barra de chocolate Evidente que Quem era pobre Não podia fazer isso, né? Agora Quem era do governo Sempre, né? Quem trabalhava Pro governo Desviava Comida Desviava Dinheiro Então ficava Bem gordinho Porque o Fidel Castro Por exemplo E seus ministros Eles moravam Em casa Com ar condicionado 24 horas por dia A melhor comida Importada Caviar Frutas Chocolate Champagne Vindo diretamente De Paris, né? Típico Quem se derrava Era o povo Sempre, tá? Os caras Do partido Comunista Numa boa E isso foi Revoltando A população Tá? Ah, revoltou A população Mais porrada Mais censura Mais repressão Então o povo cubano Comeu o pão Que o diabo Amassou A partir dos anos 90 Tá? Acontece Que em 2006 Sim Fidel Castro Continuava no poder Em 2006 Tá? Em 2006 O Fidel Começou a mostrar Tá que tava Tava velho, né? Ele começou a mostrar Que tava doente Lógico Quando era censurado, né? As más línguas Diziam que ele tava Com câncer, tá? E ele começou a ficar Incapacitado De governar Ele resolveu o problema Em 2006 Ele já tava no poder Há Nossa, tem que fazer Quarenta e sete anos Quarenta e sete anos Quarenta e sete anos No poder Quarenta e sete anos Ele indicou O irmão dele O Raul Castro Pra ser o presidente Do país Que legal, né? O povo não escolhe nada Que nem uma monarquia, né? O rei coloca o irmão No poder, né? E daí Como ele tava doente Em 2006 Ele colocou o Raul No poder, tá? O Raul Passou a ser o presidente Agora, na verdade O Raul governava Quem falava tudo Era o Fidel Então o Fidel Descansando Sendo tratado Ele tava doente Em casa Ele falava Raul faz isso Raul faz aquilo Então, na verdade O Raul Era uma marionete Um fantoche Um boneco Do Fidel Castro Você pode dizer Que sim Ele continuava no poder Indiretamente Pelo Raul, tá? Acontece que o povo Não gostava da situação Que tava péssima Mas o povo até Respeitava o Fidel, né? Que o respeito Olha Ele peitou os americanos Fez a revolução O cara é muito macho, né? Mas o povo Nunca gostou do Raul O povo Detesta o Raul Chama ele de El Chino El Chino Ele tem o olhinho Meio puxadinho No livro é chinês Então, se é o chinês, tá? O povo não gosta do Raul Como que ele respondeu com isso? Mais repressão E Cuba Foi indo De mal A pior Oitavo A Oitavo B São fotos Atuais Fotos de no máximo Cinco anos atrás, tá? Olha A capital Que é a Havana Se o que você vai ver É a capital Imagina como que é o interior do país O país Cuba Parou no tempo Lembra Os mesmos carros De cinquenta anos atrás Porque eles não tem dinheiro Para comprar carros, né? Olha aí Tudo caindo aos pedaços Porque não tem dinheiro Para comprar tinta Cimento Material de construção Olha aqui, ó Havana Parece ele outro De uma favela Tá? Se a Havana é assim Imagina o interior do país Tudo caindo aos pedaços Parece que caiu uma bomba Ó Prédios que não vêem uma mão de dita Há mais de trinta anos, tá? Tudo Tudo Decadência, tá? Olha aqui essa rua em Cuba É hoje em dia Os mesmos carros De cinquenta anos atrás Meu Eu tenho medo de passar aqui, ó Pode cair na minha cabeça, ó Tá tudo Desfazendo Dá uma olhada O povo com as mesmas roupas De trinta, quarenta anos atrás Porque a roupa passa de pai Para filho Porque não tem dinheiro Para comprar outra Tá? Olha aqui, ó Esbota, céu aberto As pessoas Tudo mal vestida Tudo caindo aos pedaços Então o que acontece? A falta de liberdade De investimento Típico de qualquer país socialista Fez o país Ir para o passado Em vez de melhorar, né? Então o povo Está tão desesperado Tão desesperado Que não via Imagina você Corar num país Que tudo é censurado Você não pode falar O que você pensa Típico de país Também socialista Não tem liberdade sexual Se você é lésbica Se você é gay Você tem que esconder Porque se não ficar com o paredão Te matam Ou te internam Num hospital Dindo que você é louco Tá? Nem liberdade sexual Pessoal Você tem, tá? Você não tem perspectiva nenhuma Você vai morar num país Quente no caramba Passar calor Comer mal O que faz Um monte de gente? Tenta fugir Para os Estados Unidos Tá? São os famosos Balseiros Eles fugem Para a gente Balsa Como Estados Unidos É bem pertinho De Cuba Esses Já vi que jovem, né? Que não tem perspectiva nenhuma Eles vão Eles vão Numa praia deserta De madrugada Porque a polícia cubana Toma conta, né? Eles fazem uma balsa Eles se jogam no mar E vão remando Tentando chegar Nos Estados Unidos Tá? É muito arriscado O sol é muito forte Você tem que levar Bastante água Para você não morrer de sede, né? Se você tiver Muita sorte Você consegue chegar Em Miami Estados Unidos Em dois dias, tá? Vai ter que ter muita sorte Porque as correntes marítimas Te levam para alto mar Dançou, né? Aqui tem furacões E aqui está cheio De tubarão É muito arriscado Mas mesmo assim Os jovens falam Eu vou morrer Tentando pelo menos Porque em Cuba Isso não é vida, tá? Essa foto foi tirada Pelos guardas americanos Porque as patrulhas americanas Vêm esses balseiros, né? E recolhem eles Então eles estão aqui Ah, tô aqui Me salva Pelo amor de Deus Então eles estão Todos aliviados Esses tiveram sorte Eles vão ser resgatados Pelos americanos E tem uma lei Nos Estados Unidos Que se um cubano For pra lá Automaticamente Vira americano Isso é porque É da Guerra Fria, né? Então só cubano Que é um país comunista Pode entrar Nos Estados Unidos E morar lá, né? Por isso que na Flórida Tá sim de cubano, tá? Então a única solução Qual que é a mesma? Você fugir Pros Estados Unidos Olha aqui Tiveram sorte, ó Tem gente até passando mal Acaba a água Acaba a comida O sol é muito forte Se vê que isso daqui Deve ter uns Três ou quatro dias Quem tirou a foto Foram os americanos Eles foram finalmente Resgatados, tá? Eles tiveram muita sorte Vamos pros Estados Unidos Agora De cada Dez balseiros Sete Não tem essa sorte Morrem Morrem De fome De insolação De sede Afogado Atacado por tubarão, tá? Mas mesmo assim O povo foge Você tem uma ideia Como é um inferno Morar em Cuba, tá? Daí Olha o que Muita gente gosta de comparar O socialismo, né? Se você fizer do jeito errado Ditadura Eu não quero dizer Que o socialismo é ruim Do jeito que até hoje Fizeram Com ditadura Deu errado, né? E o liberalismo Que seria esse da liberdade Não digo assim Capitalismo Dá mais liberdade, tá? Ó Socialismo com ditadura Havana Havana em 50 Havana em 2010 Em 60 anos Olha o que ficou Piorou E Liberalismo Liberdade, né? Hong Kong em 50 Hong Kong em 2010 Olha a diferença Socialismo com ditadura Liberdade econômica com democracia Olha a diferença Olha a diferença Mais um exemplo aqui, ó Cuba em 50 Cuba hoje Vou explicar isso no ano que vem Singapura Uma ilha da Ásia Que eu vou explicar no ano que vem Dignos asiáticos Singapura É uma selva, né? Em 50 Singapura hoje Socialismo com ditadura Liberdade e liberdade Com democracia Olha a diferença Percebeu? Tá? Calma Em 2015 Tá? O Raul Castro Percebeu que tinha que fazer Algumas mudanças Porque o povo Estava desesperado E ele teve a sorte De pegar um excelente Presidente dos Estados Unidos O Barack Obama Tá? Que foi um ótimo presidente O Barack Obama Era mó de boa Até o cara Era muito legal Ele falou Eu vou acabar com essa briga Que o americano tem com Cuba E ele marcou um encontro No Panamá É o país do canal Ele marcou um encontro Nos dois de 2015 Um encontro que ficou histórico Qual foi o encontro? O americano falou Cuba Vamos ser amiguinho Tá? Eu, Estados Unidos Vou acabar Com o bloqueio Contra Cuba Então o Barack Obama Em 2015 Acabou com o bloqueio Econômico Com o embargo Esse embargo Demorou pra caramba Vai de 50 anos Ele acabou com o embargo Então todo mundo Pode agora fazer comércio Com Cuba Cuba pode comprar De quem quiser Tudo Melhorou muito A situação do país E inclusive Ele também permitiu Que qualquer país do mundo Faça turismo em Cuba Antes não podia Então Cuba Esse velho desgraçado Esse velho desgraçado morreu Está dançando um pagode Está dançando um pagode com o Hitler E o Stalin Está morreu Está desgraçado Morreu E depois que ele morreu O Raul Castro Acho que o povo Que o povo não gostava dele Falou Não tem mais agora Sombra do meu irmão De respeito Eu acho que o povo É capaz de me tirar do poder Para eu não perder o poder de vez O comunismo vai acabar de vez Vamos fazer umas mudanças aqui E em 2018 O Raul Castro Escolheu O novo presidente de Cuba Que é o Miguel Dias Canel Miguel Dias Canel Esse é o atual presidente de Cuba Lógico que ele faz O que o Raul manda Mas pelo menos quem está na frente Agora não vai ser o Raul É o Miguel Dias Canel Olha aí de novo eles Então como o Raul Apresentou para o povo O novo presidente Miguel Dias Canel Olha uma foto dele aí Para você ver Olhou? Esse é o atual presidente de Cuba Miguel Dias Canel Ele é o cara mais jovem Ele é o cara Dizem que o cara mais legal Tudo né Ainda não deu para saber O que esse cara vai fazer Quando ele subiu no poder Eu achei que ele ia fazer assim Mudanças bem rapidinhas Para começar a dar um pouco Mais de liberdade para o povo Por enquanto está rolando Muito devagar Ele está no poder O Raul Castro ainda está pitado Ainda está picado Dando rapaz Ele faz aquilo para ele Dando dicas para ele Mas ele ainda não está livre totalmente Para fazer o que ele quer O que eu posso dizer É que melhorou um pouco Pelo menos não tem mais Cuida racionada Pelo menos não tem mais Falta de energia O povo agora até tem acesso A internet Consegue saber o que se passa No resto do mundo Melhorou um pouquinho Vamos ver se esse cara vai ser Um Gorbachev para Cuba Ou vamos ver se ele vai ser Um completo fracasso Vou terminar com uma interrogação Vou ter que fazer aqui Gente, futuro de Cuba Qual será? Não sei Só sei que cubano É um povo irmão do brasileiro É um povo muito legal Lembra muito brasileiro E não merecia ter sofrido Tanto do jeito que sofreu Gostaram de Cuba? Eu adoro essa matéria Será que eu falei demais? Mas com Cuba eu acabo América Latina Vamos ver se eu falei demais Ah, tá jóia Quase 30 minutos Termino com essa interrogação aqui O que vai ser de Cuba? Não sei Tchau oitavo A Tchau oitavo B Até a próxima